Olha o BT aí, fala BT. Cadê, cadê o garotinho? Fala garotinho, campeão hein, meu campeão hein, meu campeão de sete, meus embaixadores, tamo junto, obrigado, obrigado, o impossível aconteceu hein, tu acompanhou? Eu acompanhei velho, acompanhei, carai velho, foi tenso, caramba velho. Que beleza hein, garotinho? E o medo de tomar logo o 2p no primeiro dia, em live, nossa, mas deu tudo certo. Deu tudo certo? Sim, sim. Olha, foi good, conta essa experiência pra nós. Ah moleque, foi muito, o que que rolou? Chamei VVV né, faltava uma semana e pouco, bora lá VVV, bora pô, não sei o que. Chegamos lá Gal, moleque, tá virado o evento pô, tipo assim, aquele climinha arroba, quem não pôde ir pro Major ali de Porto Alegre ali, colou, saca? Tá, eu vi o pessoal torcendo igual Major né, mesmo, mesmo, é, tinha tudo né. Foi velho, aí a gente pegou o primeiro dia, o time lá que a gente pegou, os caras contrataram uma banda, que toca nos estádios, tá ligado? Aquelas musiquinhas, grêmio, internacional, gaú, até clarinete, aquele negócio de sopro tinha velho. Só que aí não, não conseguiram tocar muito não, porque, a gente tava chato né. A galera torcendo muito pra Celeste véi. Aí no segundo dia, o time lá que era o favorito né, o Dalan lá, o Hel, que os caras, pô, profissional e tal, deslizaram. Aí ficaram pra disputa do terceiro e quarto, a gente fez a final com, com a galera lá local né, ali do sul, ali, região. Tá. Aí os moleque eram bala, viu, teu menino lá, 14 anos, 15 anos lá, bala, a galera boa. Aí cara, ganhamos o pique deles, chegamos na NUC, não vimos a cor da bala, igual os em Fúria véi. Fomos buscando, 15x6, buscamos, 15x7, buscamos, Gal, 15x14, 2x2, eu matei um, morri, x1. Aí o time ali, pá, não sei o que, rolou umas calls erradas, perdemos, véi. Fique. Que? Fique. Não, perdemos, pô. Ah. Aí, aí foi aquilo a bala né, só que aí o pai tava na experiência, calma guys, calma. Por dentro eu tava F, fudeu, fudeu, fudeu. Mas com a galera eu tava, relaxa boy, relaxa. Miragenzinha é nóis, relaxa. Aí por dentro falando F, 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 que acabou. Mas aí chegamos na Mirage, fi, aí o noizão apareceu, né. Aí a galera, todo mundo veio pra cima. Caguinha ali, só na, caguinha é muito rei, Gal. Já chegou na pré-eleção. Ele é bom de game leader, né. Não, chegou na pré-eleção e ele já meteu, guys. Seguinte, a primeira pré-eleção ele meteu. Seguinte, guys, vamos acabar logo esse jogo aqui, que eu tenho um compromisso muito mais importante na suíte 4-6-3. Do que essa pelada. Aí eu já dei pala, né. Aí na final ele falou assim, galera, seguinte, tem um aproveitamento em final de 95%, pô. Não me sacaneia não, velho. Aqui é só vitória, final. Esses 5% aí foi as que ele perdeu com o G3X. Provável. Aí, né. Aí, Galzeira, Liminha, ganhamos, velho. Porra, foi a felicidade tremenda. Cara, e o... Porra. Imagina, fazendo a livezinha, Gal, tá ligado? Na lã, velho. Foi muito good, velho. E a galera colou, né. Todo mundo colou. Porra, foi... Você curtiu? Experiência única, né. Sim, não. É, tô falando. Colou lá na lã, né. Foi muito good. Não, mas na... Na live também, né, velho. Também, também. Não, mas eu falo, muita gente foi lá na lã, tipo, ficou um caldeirãozinho, saca? E na final ficou bem dividido, velho. Não, deu. Esquerda, os caras, era... Esquerda era a torcida dos caras, a direita era a nossa, velho. Tava tenso. Eu não tava entendendo na transmissão que tava assim, parecia que, tipo, era a mesma torcida pros dois lados, tá ligado? Tipo assim, sobrava um vivo de vocês, os caras gritavam, vai morrer, vai morrer. Aí, sobrava um vivo dos caras, vai morrer. Aí, eu fiquei pensando, ué, a torcida tá torcendo pra quem, tá ligado? Os caras são contra ela. Mas era meio que parecido mesmo, só que o lado da esquerda era dos caras, da nossa frente era a nossa ali, ó. Aí, também é porque os caras eram parecidos. É, então, mas tava rolando, então, torcida tava... era uma torcida mista, então. Meia, 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 velho. Deu bigode, aí teve uma hora que os caras, pô, tava pausando muito. Aí, eu falei, ué, VVV. Os caras, pô, sexto pause dos caras no Ralf, pô. Aí, o VVV, te trouxe pra isso, porra. Aí, o VVV, não sei o que aí. Pô, tem que ver aí, pause tem limite. E tem tempo também. Aí, botou a pressão lá, pô. Os caras tavam pausando cada round, era o pause, pô. Velho Vamp, capitão, treinador e invicto, né? Não, velho Vamp, maior que Blade. Treinador e invicto aí, velho. É o velho Vamp que tem, deveria, né? Pelo menos, poderia se aposentar com, igual o Major, né? Igual o Fênix, velho. 100%, sem velho Vamp, sem título. Exatamente, velho. Será que existe esse mundo, Liminha? Sem VVV, sem título. O garotinho, parabéns, viu, garotinho? Ainda vai destinar a premiação, é só parte da premiação, a caridade. Que beleza, hein, garotinho? Garotinho deu o título que o brasileirinho queria, né? Sim, velho. E até o negócio da premiação é até good, porque esse ano vai ser estouro. Porque os maiores streamers do Brasil, eu vou ligar pra eles e pedir o capilé, entendeu? Beleza, beleza. Que beleza, hein, velho. Inclusive, eu tenho o seu número aí, viu? Liminha Gal, tem o número de vocês. Você vai ligar, velho. Eu vou ligar, se preocupa não que a ligação vai chegar. Que beleza, hein, Liminha? Tá aí, guardou um troco aí, Liminha? Aí, ó. Tamo diretamente aí com o Liminha, aí dos estúdios de Jocobini. Que beleza, hein, Limas? O lugar onde a Imperial classificou, né? Pro meio do Brasil. Legal, hein? Foi aqui, né? Lembra que aqui tá o telão, ó. Que tava ali. Ah, naquela mesma praça, né? Naquele mesmo banco. Tá aí. Tá aqui, ó. Aí. Tá aqui. Só que aqui mudou, ó. Tá mais aberto aí, ó. Tem a galera trocando uma ideia. Tá aí a galera trocando uma ideia. Vamos vir aqui, ó. Aqui, eles montaram as salas de treino. Não foto, não foto. Mas é vídeo, né? Aham. Pode tirar foto. Fala dele, né? Tá aí, né? Fala dele. Tá gravando, né? Tá aí, porra. E aqui, ó. Cada sala de treino tá meio escuro. Tá. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, ó. Acende a luz. Acende a luz. Aí tem a sala de treino de cada time aqui, ó. Heróico, ó. Legal. Aqui é Fez, que vai jogar agora. É, caiu. Caiu, mas... Voltou, voltou, voltou. Ó, Fez aqui, que vai jogar agora. Aí. Só que vamos lá.